Nos últimos tempos, muito tem se falado sobre equidade de gênero e muita gente ainda se pergunta por que isso é importante? As mulheres e meninas representam metade da população mundial e, portanto, metade do seu potencial criativo e produtivo. No entanto, esse potencial não tem sido respeitado e valorizado em todas as suas dimensões. Aumentar a participação das mulheres na força de trabalho pode impulsionar o crescimento econômico. Investir na educação e na saúde das mulheres, além de contribuir com a economia, pode melhorar as condições de vida para a sociedade como um todo. Pensando nisso, o Pacto Global da ONU incluiu entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. A ANEL acredita nesse objetivo e tem investido em ações para alcançá-lo. Por isso, com o intuito de conhecer, promover e disseminar as melhores práticas sobre equidade de gênero no setor elétrico, a agência incentivou as empresas que investem em P&D a compartilhar suas boas práticas para a inclusão e integração das mulheres ao setor. Os relatos encaminhados pelas empresas destacam o setor em mudança, focado em realizar uma transição energética justa, com equidade e diversidade. Mas o caminho a percorrer ainda é longo. A participação dos homens nas instituições ainda é majoritária, especialmente nas áreas de alta liderança e operação. As mulheres seguem em menor percentual, com maior atuação nos setores administrativos e de serviços gerais. A maior barreira identificada pelas empresas para a contratação de mulheres às áreas finalísticas do setor elétrico tem a ver com a formação técnica. Historicamente, as mulheres foram um pouco encorajadas a estudar e se profissionalizar em áreas consideradas masculinas, a exemplo das engenharias. Precisamos mudar esse cenário atuando desde a base. Por isso, é fundamental incentivar as meninas a estudar e desenvolver habilidades nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. É preciso também investir em capacitação de mulheres para os setores operacionais. O viés de gênero foi o segundo aspecto mais citado como obstáculo para aumentar a contratação de mulheres no setor. Os viéses inconscientes são padrões de pensamento que influenciam a tomada de decisão e são moldados pela cultura, pela socialização dos grupos, suas crenças e preconceitos. Como alguns setores foram historicamente ocupados por homens, o viés atua para que nas seleções, os homens tenham vantagens sobre as mulheres. A boa notícia é que reconhecendo a incidência deste viés, muitas empresas declararam que estão aperfeiçoando seus processos de seleção e recrutamento e estão investindo em letramento em gênero e diversidade. Os benefícios de equipes mistas e multidisciplinares também foram relatados pelas empresas. A maior participação de mulheres nas equipes, segundo os respondentes, tem gerado um ambiente com perspectivas e experiências diversificadas, o que colabora para decisões mais qualificadas e para um quadro inovador. Aliás, inovação foi uma palavra que se repetiu nos relatos. A participação das mulheres tem auxiliado as instituições a investir em novas ideias e projetos, colaborando para a cadeia de inovação do setor elétrico e para a geração de valor das empresas. Outros benefícios apontados dizem respeito à capacidade das mulheres para engajar as equipes, atuar como lideranças transformacionais e resolver problemas. Com tantos benefícios identificados, o que podemos fazer para dar passos mais largos rumo à igualdade de gênero no setor elétrico? Algumas boas práticas foram compartilhadas pelas empresas e devem ser disseminadas para que mais instituições entrem nesse movimento. São elas, investir em treinamento e capacitação de mulheres, especialmente para atuação nas áreas de operação, atuar na formação de lideranças femininas com treinamentos e programas de mentoria, revisar os programas de seleção e recrutamento para evitar o viés inconsciente, implementar canais exclusivos para recepção de anúncias sobre assédio, realizar ações de letramento em gênero e diversidade, adotar programas de apoio à parentalidade e promover uma cultura de inclusão e diversidade. A ANEL também tem boas práticas para compartilhar. A agência, ao longo dos últimos anos, vem preparando o terreno para uma transição energética justa, que traga benefícios para toda a sociedade. E para isso, é preciso diminuir as desigualdades. Em sua última reestruturação, a ANEL reduziu a simetria em cargos de liderança, empoderando mais mulheres na gestão das unidades organizacionais. Como a capacitação é essencial para esse processo, a agência tem investido em cursos voltados para o desenvolvimento de lideranças femininas. Tivemos ainda a criação da Ouvidoria da Mulher, para atender e ter uma estrutura de acolhimento às mulheres que estejam passando por uma situação de assédio no ambiente de trabalho ou por uma situação de violência. Esses atendimentos serão tratados de forma sigilosa por uma equipe especializada. Na parte das instalações, na perspectiva das políticas de dignidade menstrual, disponibilizamos absorventes íntimos nos banheiros femininos. Além disso, a agência faz parte do Comitê Permanente para Questões de Gênero, Raça e Diversidade do Ministério de Minas e Energia e Entidades Vinculadas, e tem atuado em parceria com a GIZ em um projeto voltado para o desenvolvimento de ações de igualdade de gênero no setor elétrico. A gente sabe que o setor elétrico ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar a tão desejada equidade de gênero. Mas se cada instituição fizer sua parte, certamente encurtaremos esse percurso.